Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui no mundo de Minecraft para uma missão muito especial e divertida. Eu vou construir uma casa inspirada na casa mágica da família Madrigal, da nova animação da Disney. É claro né, que eu tô falando de Encanto! Calma que eu não vim aqui pra dar spoilers, porque o filme já está disponível nos cinemas e eu quero muito que todos vocês assistam! Tudo que eu vou falar por aqui com vocês nesse vídeo já tem nos trailers, então nada de spoilers. Mas uma coisa eu já posso dizer logo de cara, que o nome combina demais com o filme, porque é realmente um encanto! Bom, eu já escolhi aqui alguns materiais que eu vou utilizar para construir a casa e acho que esse lugar aqui já está perfeito, porque se parece com o sítio. Enquanto eu vou construindo aqui, eu vou contando para vocês um pouco mais sobre o filme, beleza? Encanto é a nova animação da Disney, que conta a história dos Madrigal, que à primeira vista parecem até ser uma família como outra qualquer. Mas é só prestar um pouco mais de atenção para descobrir os dons mágicos que cada um tem, exceto a Mirabel, né? Mas já já nós falamos mais sobre ela. A família vive escondida em uma casa mágica, numa vila vibrante, no sítio mágico e maravilhoso chamado Encanto. E foi a magia do sítio que concedeu o dom único para cada um da família. Só a Mirabel, que ficou sem dom nenhum. Mas quando ela descobre que a magia ao redor do encanto corre perigo, Mirabel decide que é a única capaz de enfrentar qualquer aventura para proteger a sua família. E eu acho que isso foi o que me fez gostar tanto assim da Mirabel. Agora que eu já fiz basicamente a estrutura da casa, vou adicionar um toque bem especial. Vou decorar tudo com flores e plantas bem lindas e coloridas. Assim como quando a Isabela usa o dom dela. E deixa tudo bem lindo e florido por onde ela passa. Ela tem a habilidade mágica de fazer as plantas crescerem e as flores desabrocharem. Aqui na frente eu vou fazer um lugar para os animais. Com bastante espaço para que eles não queiram fugir por aí, né? E depois tem que ser dever da Luísa sair à procura deles. Trazendo todos juntos de uma vez só, com o seu dom da super força. Aqui nesse lugar com os animais, com certeza o Antônio vai querer passar grande parte do seu tempo. Já que a habilidade mágica dele é de se comunicar com os animais. E sério, eu também adoraria poder falar com os animais. Na verdade, se eu pudesse escolher apenas um dos dons mágicos, eu verdadeiramente não saberia como decidir. Já pensou que é legal ter a habilidade mágica do Camilo, que consegue mudar de aparência para ser quem ele quiser a qualquer momento? Ou então, ter o dom da mãe da Mirabel. A Julieta, né? Que tem a habilidade mágica de poder curar. Agora, imagina o dom de poder controlar o clima com as suas emoções. Assim como a Pepa. Agora, um dom que talvez seja um dos mais difíceis de ter, na minha opinião, seria o da Dolores, prima da Mirabel. Que geralmente é a primeira a saber os maiores segredos da cidade. Os maiores dramas e as revelações mais bombásticas. E ainda por cima, sem poder evitar. Por ter o dom de uma audição extraordinária que escuta tudo. Mesmo que ela não queira escutar. Eu bem que poderia ficar aqui o dia inteiro falando mais sobre encanto. Mas lembra que eu prometi, hein? Nada de spoilers. Então, olha só como ficou a casa inspirada na casa mágica dos Madrigal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fica essa sugestão de filme incrível. Encanto, a nova animação da Disney está exclusivamente nos cinemas. E é diversão garantida para toda a família. Um abraço do amigo Peter e... Tchau! Tchau!